Ficar no vermelho pode trazer problemas que vão além do bolso. Algumas empresas, por exemplo, não aceitam funcionários com nome sujo no mercado. E já que estamos na Semana Nacional de Educação Financeira, vamos falar sobre isso, como equilibrar as contas. Eu recebo aqui no estúdio o Zé Rios Duarte, ele que é administrador e também professor de NBA do Senac. Bom dia. Bom dia. Bom, como é que a gente faz, já que muita gente tá me enfrentando, né, e sabe dessa realidade econômica atual, como é que a gente lida com os gastos nesse momento? É hora de frear? É, não só é hora de frear, como também um consumo consciente, mas acima de tudo o orçamento. Tentar estimar com antecedência, fazer a apuração, o que vai gastar com entretenimento, com vestuário, com locomoção, é muito importante. Quem já tá no vermelho, como nós vimos ali na reportagem, exemplos, né, como é que deve fazer nesse momento? Priorizar, pagar a dívida mesmo, de repente pegar um empréstimo, avaliar a condição de juros, como é que faz? Há uma tendência de quem está no vermelho a fugir do credor, né, e isso tem que ser feito o inverso, tem que procurar o credor, tentar uma negociação, alongar o prazo pra tentar ver se as parcelas encaixam no orçamento, caso contrário, hoje com a portabilidade, pode buscar um novo credor que possibilite isso que ele tá buscando, né, as parcelas menores, ou até tentar outros tipos de financiamentos em outros bancos, ou então financeiras. José, já que você falou da portabilidade, vamos lembrar um pouquinho o que que é pras pessoas terem oportunidade de lançar a mão dessa ferramenta? Hoje existem instituições que compram esse crédito, então possibilita, então, pra ele não conseguir a negociação que ele tá interessado, ele busque essa negociação em outra instituição. Então temos outros créditos também que são mais em conta, tipo crédito consignado. Se ele tiver uma, trabalha numa empresa que tem a possibilidade do crédito consignado, é melhor. Agora tudo muito bem avaliado, né? Claro, tem que ter muita consciência na hora de fazer isso. Tem gente que tem uma dívida, por exemplo, no banco, aí fica, a dívida tá lá rendendo juros e a pessoa sabe que não vai pagar, e depois acha que recorrendo à justiça vai conseguir uma oportunidade melhor, isso é mito ou verdade? Dá pra gente fazer isso? Olha, os bancos, naturalmente, quando o crédito tá já há bastante tempo, eles procuram com condições melhores. Entretanto, essa pessoa ficou muito tempo no vermelho. Com nome sujo também, né? Perdeu oportunidades. Então há casos, por exemplo, como você citou, de uma oportunidade de trabalho, e ela com o nome sujo, ela vai ter que pagar exatamente o que o banco tá exigindo naquele momento. Agora, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem e de fato desequilibram aí o orçamento? Exatamente, não fazer o orçamento. Então, não fazer orçamento, acaba que gasta e não consegue fazer o controle, não consegue diagnosticar onde está errando. Fazer anotações em caderno, planilhas, aplicativos, é uma boa indicação, mas sem o orçamento, sem essa base do orçamento, vai causar até uma frustração, porque a pessoa vê que tá gastando demais e não sabe o que fazer com essa informação. E aquelas que têm um salário fixo no final do mês ainda conseguem controlar um pouco mais, né? Os autônomos têm mais dificuldade. Por isso o orçamento é ainda mais indicado pra esse perfil. No caso de dívidas, só pra gente encerrar, no caso de dívidas, a pessoa pode, por exemplo, lançar a mão de algum bem ou não vale a pena esse desprendimento? Tem que tomar muito cuidado. Buscar pelo menos os bens que são mais líquidos, tem mais liquidez, aqueles que são mais fáceis de vender e que não tem tanta perda na hora da venda. Então, agora, se for uma dívida muito alta e que exige um bem com valor maior, buscar um especialista. Ok. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal Menos José Rios Duarte. Bom dia pra você. Bom dia.